Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dice Legacy, né, já pegar aqui no embalo aqui, né, aproveitar que a gente deu uma elevada em alguns dados aí na outra campanha, né, que foi uma campanha de apresentação e vamos dar uma conferida agora como é que é o jogo jogado de fato, né, depois que libera todos os cenários, aí o primeiro cenário aqui é o náufrago, né, o segundo é o grande inverno, eu não vou fazer o grande inverno agora porque a gente acabou de jogar com o rei lá que descongela todas as peças, né, eu acho que aqui no grande inverno aquele rei lá é melhor, né, temos a metrópole, né, o mapa fica com menos recursos, a cidade dos outros fica significativamente maior, né, fita vermelha, burocracia está atormentando o reino, as produções de todos os locais de construção são desaceleradas, o conselho se reúne uma vez por ano, essa é, também é complicadinha, né, temos gelo e fogo, a natureza virou as costas para a humanidade, construções podem pegar fogo durante o verão devido ao calor, minas não fornecem nada de ouro, dados congelados não são curados no começo do verão, se todos os dados estiverem congelados, você perde o jogo, isso é interessante, né, a gente poderia tentar essa aqui Seis lados, o conselho decidiu lidar diretamente com a situação, o limite de dados foi determinado como seis, o conselho não considera os dados que você controla ou propor uma nova política, a gente começa com mais comida, mais madeira, mais pedra e mais pesquisa Interessante, seis lados aqui, acho que nós vamos de seis lados, vamos lá, vamos selecionar aqui Bom, qual que é o comandante que eu vou selecionar? Eu acho que eu vou com o maluco É, o maluco aqui, a gente, o alquimista, né, para auxiliar a causa do rei, que acabou encontrando um modo conveniente de saciar seu desejo incontrolável por mais conhecimento Recursos iniciais, três de comida, quatro de madeira e dois de conhecimento, mais os recursos do cenário, né Tecnologias iniciais, a câmera de aprimoramento empodera o lado superior de um dado, né, a câmera de aprimoramento já vem liberada Interessante É, o modo vai ser o modo legado, né, que é o modo normal de jogo, né, mais pra frente a gente tenta as dificuldades mais altas Mas esse aqui é o modo que não tem pausa, né, não dá pra pausar no jogo, então a gente vai diretão Né, e aqui a gente pode substituir por dois dados, doze dados elevados, né, que a gente tem da passada, né Eu vou pegar esse daqui, que ele é um dado de produção e tem bastante conhecimento nele ali, dá pra gente abusar desse conhecimento aí pra fazer as pesquisas, né E vou pegar um dado de, esse dado aqui, ó, que tem oito em todos os lados e tem três lados com exploração oito Talvez seja interessante pra gente pegar ervas, né, e tem um lado ali de comerciante oito também Infelizmente os multiplicadores ainda não, é, não fazem diferença, né Mas o dado é a seta e tem durabilidade infinita Então não faz diferença pra ele ser a seta, né, porque a durabilidade já é infinita Então ele não restaura a durabilidade Esse outro aqui, ele é parvo e não pode ser empoderado, né, o PI ele é só por o par, né, deixa pra uma outra campanha E esse aqui a gente vai, quando ele chegar a zero de durabilidade, ele consome a durabilidade de outros dados Se não tiver outro dado pra consumir durabilidade, eu acredito que ele suma, eu ainda não testei Mas vamos lá, vamos com esse aqui, né, vamos levar dois dados aí empoderados E esses dados aqui eu não posso trocar, só pode trocar os dois da ponta Beleza, sem mais falatórios, vamos lá, vamos começar uma nova campanha no modo seis lados Vamos ver o que que dá Bom, o início aqui é padrão, né, não tem uma história diferente aqui no início Não, sempre é nessa pegada aqui É, eu acredito, isso aqui parece muito com um sonho, né Parece muito que o comandante tá sendo um sonho Essa é a impressão que eu tenho do início desse jogo aqui Não é porque não é uma coisa normal, né, não é uma coisa que, né Que é palpável, digamos assim, é muito lúdico, né Então acredito que isso aqui seja um tipo de um sonho, provavelmente Bom, vamos lá, vamos começar Vamos ver o que que vem aqui pra nós já logo de cara aqui Vamos ver se tem uns construtores aqui Não veio nenhum construtor, veio pesquisa Dado de busca e dados de pegar madeira Então eu já comecei aqui com pesquisa Eu comecei com um de pesquisa a mais, então tem um total de três de pesquisa Vamos priorizar pegar madeira Comida nem tanto, né Eu acho que seria interessante a gente também priorizar aqui A cantina restaurar o dobro, né Da durabilidade, acho que seria interessante Manipulação A gente já tem a câmara já Mas sei lá Vamos ver aqui Aqui é o mercado Seria interessante já liberar o mercado Porque a gente já tem um comerciante já Mas mesmo assim é complicado aqui no início Porque a gente não vai ter muito recurso Não sei, viu Não sei Santuário Complicado aqui esse iniciozinho aqui Eu tô meio em dúvida, hein Aqui é pra gente produzir mais trigo Acho que seria interessante Vamos pegar, produzir mais trigo Então a gente liberou, produzir mais trigo Pegar mais madeira E mais rações Vamos lá Então, madeira Madeira Essas aqui não dá pra fazer nada Vamos dar uma girada O construtor tá na mão Ok O que eu vou começar construindo aqui Dá pra pegar aqui? Não É... Mais uma cantina Casa Casa, né Casa pra fazer mais dados Eu coloquei o dado Ai, caramba Foi o dado duplo que eu coloquei aqui Não era o dado Não era o duplo É que aqui era Disfarça Ó, tá vindo direto esse dado aqui Mas ele é infinito Então, tanto faz Deixa ele ficar girado Aqui, oito Vamos pegar pedra Ou madeira Madeira Começar por madeira É um bom dado aí pra gente Ô, caramba Coloquei no lugar errado Então tá bom Então põe pedra É que eu seguro shift É o primeiro dado Que tá da esquerda pra direita Tá? Por isso que acontece isso Então vamos lá agora Pega madeira Dá um giro Pega mais madeira Agora sim Produção Pode pegar tudo que tem disponível E pega mais madeira aqui também Show Bom, acho que aqui no início aqui Seria interessante a gente já começar Fazendo umas cantinas Já aqui em volta aqui, né Pra manter a nossa produção Né? De dados Aqui eu posso construir direto Aqui eu posso continuar pegando madeira E esse dado aqui eu posso ir girando Como ele é infinito, né Até ver o dado de extração Aqui, ó Pra pegar mais pedra Ó, já tenho 16 de madeira Eu vou construir já a próxima casa Construir três casas aqui atrás Acho que aí dá bom Dá um giro Veio produção Já pega aqui essa comida Dá um giro Produção de novo O que a gente pode fazer com produção aqui no momento? Nada, né? Dá outro giro Mais extração Vamos pegar comida Um construtor Já vem pra cá Acabou a produção Tira esse dado daqui Manda o construtor pra lá Porque tem dois de produção, né? Já vamos fabricar outro dado Dá o giro E aqui a gente vai girando Até ver extração de novo E eu consegui pegar mais pedra de uma vez, ó Bimba Batalha Produção Põe aqui pra construir a cantina Dá outro giro Vamos lá Mais uma casa ou escola? A escola também não seria uma má ideia não, hein? Mas eu vou pôr a casa aqui, ó Talvez a casa aqui seja melhor Cinco de construção A gente pode fazer uma fazenda pra cá, ó Como isso aqui vai sumir depois Fazer uma fazendinha pro lado de cá E a gente rodeia ela Aqui, né? Rodeia ela aqui A partir desse ponto aqui Então Você vai pra lá Dá o giro Nossa senhora Três de exploração Aí sim Se eu quisesse isso Continua extraindo Não veio ferro Aqui no início Só veio pedra Mas tá bom Tem duas minas de pedra Uma ao lado da outra Talvez uma Deixa eu ver Talvez uma Chalé de arbo... Chalé de erborista Né? Aqui seria talvez interessante Pego dois aqui, ó Se eu pôr aqui Eu ponho o centro da cidade aqui Também é interessante Pôr aqui, ó Você vem pra cá Vamos tirar esse aqui daqui Que a gente faz dois de uma vez E eu já coloco pra fazer Mais uma fazendinha Você vem pra cá Dá o giro Não veio nenhum de construir Pega mais madeira Não dá pra fazer nada Esse aqui tem que ir girando Até vir extração, né? Extração oito É o que há Vamos pegar madeira De maneira absurda Mais conhecimento Não porque eu não fiz a escola, né? Mas aqui eu vou fazer provavelmente Um campo de extração Deu o giro Aí, boa Você vem pra cá E você vem pra cá Nós temos três casas Ixi, Maria Dezessete de madeira É meio estranho começar assim É meio... É meio loucura Mas é assim que é Dá o giro Mais dois de construção Pode construir... A cantina, não Tira esse cara daqui Põe pra construir direto Aqui o salão de arborista Esse aqui constrói a cantina E aqui a gente já começa A reparar já Esses dois... Ou não? Não, dá um giro Era um de extração ali Vacilei Vamos começar a fazer dado já Já melhora esse dado aqui também Extração Eu não consigo pegar ferro E eu tenho quatro de madeira Vamos extrair mais madeira aqui Dá o giro Construtor Que eu posso construir aqui Escola, né? Aqui eu vou fazer o centro Então a escola eu vou colocar aqui Pra gente continuar pegando pesquisa Já constrói a escola Produção Vem pra cá Mais extração Aqui tem quatro de madeira Treze Então pode vir pra cá Aqui tem um de madeira só Então mais não, né? Porque senão eu vou zoar aqui A extração dele aqui E vamos fazer nosso primeiro Salão distrital Aqui, ó Beleza? Dois construtores na hora certa Um de conhecimento Eu fiz a escola Ai, caramba Não era escola Não era escola não, pô Era oficina Mas eu não consigo fazer oficina ainda Então tá certo Então tá tudo certo Eita, mas já tá esfriando Caramba Eu vou de começar Mais um campinho de trigo Já dá o comida pra esse cara Girou os dados Extração De ervas Começou Será que vai valer a pena fazer um Não dá porque eu não tenho ferro, né? Fazer o gerador aqui a vapor Não sei não, hein? Só vou ter seis dados Complicado Peguei nada de trigo, ó E o inverno já tá vindo Repou a comida desse cara aqui Eu não pus comida pra esse aqui Esse negócio do dado Do multiplicador do dado Não afetar a produção Eu acho Eu tô achando meio estranho Põe aqui pra explorar Peguei duas ervas Tá bom, né? Melhor que nada Extração de comida Guardar já aqui Dois guerreiros Na verdade fazer mais um dado, né? Mais extração De madeira Essa madeira aqui já tem dois Essa aqui tem um E mais produção Cinco de trigo Hum, parece que o multiplicador Funcionou aqui, né? Nossa, oito de conhecimento Tá bom É, eu não posso construir a oficina Aqui pra fazer oficina Eu preciso de... Pô, eu devia ter feito esse salão Distrital um bloco pra lá, né? Fazer mais um Não era pra ter girado, pô Apretei sem querer ali Tô meio perdido ainda no jogo Fazer mais um salão aqui Quanto mais salões, melhor, né? Só usa madeira Aí, já constrói direto Você pega a madeira aqui Dá o giro Extrai Quanto tá a pedra? Tá onze Então pega a pedra E você... Não, negativo Você come Aí, beleza Chegou mais um dado Já aguarda aqui o guerreiro Ou não? Faz mais um Tem uns oito de seis Dá pra fazer Mais dados Tô meio assustado Perdido não Tô meio assustado Perdido não tô não Muita informação Eu posso pegar com isso aqui Bom, se você não sabe o que pegar Deixa ele parado Pra não zoar aqui o esquema, né? Porque eu já tô com oito de seis Agora eu vou ficar com nove de seis dados Construi mais um salão Produção Já Pesquisa em volta Mais madeira Esse cara tá com quanto de durabilidade? Quatorze Dá pra dar um giro nele Ai, não era pra girar não Dá comida pra esse aqui Você vai pegar mais comida E aí eu consigo liberar a mina de ferro E já começar as pesquisas, né? Oito Começar a dar uma segurada já Opa Mineração obrigatória No começo de cada estação Obtém dois de pedra Ou dois de ferro Para cada mina Dentro dos distritos de aldeões Desmatamento obrigatório No começo de cada estação Obtém dois de madeira Para cada floresta Dentro dos distritos Os dois são ruins, né? E padrões de treinamento Dados de soldado recém Agora começam com dois Dois Um Dois Por que que tá mostrando um? Aqui não mostra um Quando é um é um Ué Por que que tá mostrando um aqui? Não faz sentido Tá bom E aí Eu vou ter que ativar um desses dois aqui O problema é que se eu ativar Eu vou deixar os outros dois Que tem mais triste, né? E nenhum dessas duas aqui É interessante de fato Pra mim Tudo bem que depois a gente vai ter um problema Com pedra Mas no momento Como eu não tenho como fazer festival Nem nada Eu acho que eu vou pular Como não é nada que é realmente muito bom Pra mim Eu vou pular Já aguardo aqui o próximo Construtor Não dá pra usar Pedra tem três Aí ganhei mais espaço E o que que eu vou transformar Isso aqui Eu vou transformar numa Aqui eu posso transformar de aldeão, né? Pensar aqui a trocar comida Por dado verde Já não dá mais pra plantar Deixa na espera, tá? Você não sabe o que fazer com o dado Deixa ele na espera Porque você pode criar um problemão Pra você ficando com os dados na mão Tá vendo? O dado de produção Eu não consigo fazer nada Eu tenho cinco de trigo O máximo que eu consigo fazer agora É algumas É... Extrair algumas minas De ferro E se eu Tentar fazer o gerador Mas mesmo assim, mano Aí já congelou o dado, ó Pra construir Agora eu preciso fazer A cervejaria Que vai seis e seis E depois da cervejaria Eu tenho que fazer a cantina Tem que provicar uma cerveja E fazer a cantina E aí depois eu consigo fazer Só mais uma cerveja É complicado Não é simples, não Fazer aqui já a cervejaria Vai trabalhar seus vagabundos Esse dado aqui Por enquanto Deixa ele aqui Que ele não tem nada de bom pra mim Ele tem um construtor, mas E esse aqui a gente gira Até vir extração Aí eu consigo extrair agora seis de ferro de uma vez Eu vou colocar pra produzir mais um dado amarelo E... Vamos girar o dado Dois de produção Vamos produzir já a primeira serva aqui Dá pra explorar o mapa Dá, mas eu não quero usar o dado normal Eu quero usar o dado vermelho Espero que ele não congele, né? Dá pra construir a cantina Já ainda não Tem que esperar mais A cantina não, desculpa A... A... A taverna Faltar uma cerveja pra construir Espero que ele não congele, mano Espero muito que ele não congele Ele vai voltar com bastante ferro Aí já posso fazer a oficina Não sair com ferro em volta É complicado, né? Congelou Dia da mãe Tá, três de produção Eu tenho aqui, ó Guardada Um de quatro de produção Perfeito Ah, é construção Põe aqui Tirou Quatro de produção de novo Esse aqui pode extrair Ele vai congelar, né? Perigoso Ai, droga Caramba, mano E pior que eu tô com um dado na mão Assim que eu puxar um Eu vou ter que tirar outro Putz, vai me arregaçar, mano Vai me arregaçar Ah, não Fiquei com o dado na mão Beleza Põe aqui É porque eu pus pra produzir dado, né? Tem que tomar cuidado na hora de produzir, mano Tá, pega mais ferro Só dado de produção Posso produzir mais Já vem pra cá E já produz mais, né? Um trabalhador aqui Eu posso girar Aí, veio outro trabalhador E eu posso girar esses dados aqui Até vir outro trabalhador Esse aqui tá com quanto? Doze Extração Esse aqui Aí, outro trabalhador Já construo já aqui a taverna E descongelo O meu Comerciante Três de produção Aí, não tenho trigo suficiente Mas eu posso deixar o dado ali parado Não vai me atrapalhar, não Deixar o dado É importante saber manipular Os locais onde você pode Deixar os dados parados Consegui fazer duas cervejas Congelou mais um Olha o perigo Já vou deixar o dado na mão Não pode colocar dado em espera, né? Dado congelado Ele só entra na... Eu fiz oficina aqui Eita, pomba Eu fiz oficina Que perigo Tem dado pra voltar? Pior que tem Ah, dá o giro E põe esse dado em qualquer lugar Põe aqui e põe aqui Nossa Quase que eu fiz cagada de novo Ih, voltou congelado É... Aqui é oficina, pô Conheci dado aqui Traz esse aqui Vamos girar ele até... Aí, oito de conhecimento É o suficiente Eu pensei que eu tinha construído A porcaria da taverna Tem a taverna aqui Não tenho ninguém pra construir Mentira Tenho sim Esse cara aqui pode construir E esse cara Aqui Vem construir Ixi, extração Produção Não deu Vai comer Esse aqui tem oito Ó, agora que eu preciso de construtor Não vem, né? Ó, aí veio o construtor Beleza, aqui eu faço a taverna Se eu quiser deixar todos os dados congelados guardados Eu tenho que ter várias tavernas Esse é o macete Porque aí eu consigo ir colocando os dados congelados na taverna Ó o perigo aqui, ó Vai voltar dois dados, ó Aqui volta um dado Eu posso girar ele E tentar pegar conhecimento de novo Ó, peguei mais um de conhecimento Agora a gente pode aumentar o quê? Desbloquear o mercado Porque aí se vier a comerciante Eu posso trocar por ouro, né? Porque aí eu posso ir aumentando Eu vou desbloquear o mercado Lembra que eu não construo agora? Aí já dá o giro Produção Não posso produzir nada no momento Ele precisa comer esse dado Aí voltou dois Ó o perigo Esse aqui precisa comer agora E eu preciso descongelar o dado Beleza Dá pra fazer mais taverna? Precisa de ir mais cerveja Eu só tenho uma Dado de produção Dado de construção Que eu consigo fazer atualmente aqui Gerador a vapor Mas não adianta, mano Aí, mano Por que que aconteceu isso? Voltou dois dados? Ah, voltou o dado que tava ali Beleza Então meu dado vermelho aqui Que é o dado da extração O mais interessante da gente puxar aqui agora Seria Madeira Madeira A gente continua a expansão E reza pra não congelar o vermelho de novo Dá o giro Dado de produção A gente não tá conseguindo fazer nada No momento Eu perdi dado Eu tenho seis de oito Então eu preciso de dois espaços Pra guardar dado Mais conhecimento Vem pra cá Importante liberar o conhecimento, né? Acabou a comida Dois construtor O que que eu consigo fazer com dois construtor? Eu posso colocar a praça municipal Mas aí não adianta nada, né? Colocar a praça municipal Porque eu não tenho cerveja Preciso de cerveja Cerveja e comida Não tenho nenhum dos dois Na produção O chalé do arborista Eu posso transformar a erva em Não A fazenda de laticínio Eu posso transformar a erva em comida Começar a fazer dado militar Ou câmara de Câmara de aprimoramento, né? Começar a melhorar os dados Apesar de que melhorar os dados Sei lá Não vi vantagem Sinceramente Aqui, ó Vamos usar o dado de oito De poder de exploração Pra entrar aqui Nesses malucos aqui Ó, vamos ver Por que que eu não vejo Muita coisa em atualizar? Porque você só Só vale só pra exploração, pô? Né? Só vale pro dado de distração É meio estranho isso Interessante descoberto Encontramos um pequeno acampamento O povo de lá Veste trás requintados Porém gastos Ele parece ter muitos bens Materiais Nossos comerciantes Ganhou confiança deles E impressionou bastante A ponte Recebemos alguns suprimentos De presente Dois de madeira E um de perro Excelente Já dá o giro Ai, congelou Continua na pesquisa Tá vendo, ó O dado Ele tem oito de pesquisa Esse meu dado aqui, ó Deixa eu pô Dá o giro aqui Já colocar o dado Senão eu vou acabar perdendo Esse meu dado tem oito De pesquisa Não adianta nada Eu só ganho um de conhecimento Não importa O dado podia ter mil Só vou ganhar um de conhecimento Porque esse multiplicador Ali não funciona Pra produção Né? No caso do dado De livro No caso do dado de conhecimento O máximo que você pode ter Que vai te ajudar É três De força Né? Três de empoderamento Nesse dado Do contrário Não serve pra nada Né? Porque você só gasta O que tem Ela e você só ganha Um de conhecimento Pra aumentar A quantidade de conhecimento Que eu tô ganhando aqui Eu teria que deixar Os Os cidadãos felizes Né? É uma possibilidade Pegar aqui Pra puxar mais comida Dado construtor Dado construtor Deixa ele aqui Acabou a comida Eu só tenho um dado ali Né? O outro congelou de novo Eu não tenho cerveja Complicado Primeiro inverno É complicado O que os caras Tão me oferecendo aqui? Estão me oferecendo Troca por ferro Um divino extravagante Desejo comercializar Ele quer comida E me dar ferro Em troca Não adianta nada Pra mim É bom que eu vou colocando Esse dado aqui Toda hora Que ele vai pesquisando Pra mim de uma vez Né? Esse é o bom Acho que eu já vou liberar A religião Desbloquear o santuário E... Por quê? Porque aí a próxima pesquisa Que eu faço É aquela ali Pra diminuir a chance De ferimentos Que eu acho que já vai Começar a vir ataque Nossa, esse negócio De só seis dados É complicado, viu? Não é agradável, não Como é que tá a minha Indiferente? Tá, vamos dar um giro aqui E tentar continuar extraindo Posso puxar dois dados Pra minha mão, né? Não, não vou guardar Outra espada, não Deixa a espada aí Chalé do arborista Vamos lá Lembrando que a habilidade dele, né? Do... Do maluco aqui Fornece um de conhecimento Por cada efeito negativo Diferente que afeta Os dados no conjunto O conjunto é os dados Que estão na minha mão, tá? Se você virar quatro livros Eita, congelou mais um Se você virar quatro livros Você ganha um de conhecimento Pra cada dado Que tiver com um efeito negativo Vamos girar aqui Extração Pode extrair comida A gente tá sem comida É, o primeiro inverno Sempre é muito embaçado, mano O primeiro inverno Sempre é chatão Porque não dá tempo De você produzir o trigo Né? É muito difícil Produzir o trigo Na primeira estação Pra depois produzir a cerveja Você vai acabar ficando Com todos os dados Na mão congelada Só tem espaço Pra mais um dado só Esse dado tá com três De durabilidade Vamos dar uma comidinha Pra ele Oh, oh Oh, 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 oh Não dá mais pra cancelar Oh, caramba Era o alt E o botão Não dá mais pra cancelar Agora eu vou perder um dado Caramba, viu, mano Perdi Nossa, já já vai começar A dar revolta aí Não devia ter dado comida Pra ele Com esse filha da mãe Vou transformar aqui Num salão de Vou transformar os dois Na verdade Se der Em um distrito de De cidadão Transformar esses dois Aqui em distrito de cidadão Deixa eu melhorar Essas produções aqui Olha, não congelou Dá mais um giro Transformar esse aqui também Tô com uns Cinco de ouro ainda Eu tenho dado ali Mas é perigoso Eu puxar esse dado Porque esse que eu tô utilizando Pode voltar congelado E aí se ele congelar E eu tiver com o dado Em produção O dado vem direto pra mão Tô dando sorte Que não tá congelando Dá mais um giro Próxima pesquisa É pra evitar ferimentos E aí a gente pode Talvez pegar mais madeira Depois e já ir direto Aqui pro Depois pra proteção Contra o congelamento Já da próxima Da próxima era Tem que fazer extração também Mas com esse dado Com oito de extração aí É bem roubado Tá quase terminando já o inverno Continuar girando aqui Ver se vem alguma coisa interessante Não adianta nada Porque a única coisa Que vem aqui Que eu posso usar É o livro E mesmo assim Eu preciso de três Então esse dado aqui Ele tá girando aqui À toa Vamos lá Eu posso tirar esse dado daqui E pegar esse aqui Que ele ainda tem mais algumas funções Mas aí ele é o último A ser congelado agora E se vier um ataque Eu não vou conseguir fazer nada Mas eu acho que não vem ataque não Até o primeiro inverno Não vem ataque Eu poderia empoderar o dado Esse dado aqui Pra ele também vir conhecimento E aí eu conseguiria Continuar pesquisando Mas não adianta não Tô bem lascado aqui Beleza Passou o inverno Todo mundo descongelou Já vamos botar esse povo Pra trabalhar já Vai pegar Opa O conselho Curandeiros Dados com ferimentos Usados em distritos E montes são curados Alistamento forçado Obtém quatro dados de soldado Imediatamente Putz Minha mão não tem espaço Pra isso Seria bem interessante Padrões de ensino Toda construção Que permite que o dado Seja convertido Em uma classe diferente Demanda um recurso A menos para operar Interessante Interessante Padrões de ensino Liberar E aí eu já deixo os caras felizes E agora eu já consigo pegar mais conhecimento Tem que pegar mais conhecimento O dado de exploração Vamos colocar ele pra pegar erva Ou não Acho que não Tem que pegar recurso Conhecer aqui pra continuar pegando erva E esses daqui Recurso Recurso Eu preciso de mais madeira Dá um giro Produção Aí recurso Preciso de mais madeira Agora os dados que estavam parados aqui O dado de dois de produção Eu posso voltar a fazer trigo Agora a produção aqui funciona Aquela habilidade de continuar produzindo Durante o inverno Comida Trigo quer dizer Talvez seja interessante Pra mim aqui Nessa situação Porque seis dados só Sei não Onde vai parar isso aqui Aí mais produção Já gira aqui Já veio conhecimento de novo Agora eu tenho dois de conhecimento E eu posso evoluir já Pra próxima aqui Tecnologia refinada E aí eu gasto dois de conhecimento Agora aqui Guilda dos mercenários Não Religião Eu já posso liberar o que? Reduz a probabilidade de ferimento Em 15% Então aqui diminui 30% A chance de se ferir Já é interessante já Já vou liberar isso aqui Porque acho que agora Começam os ataques Inclusive eu tenho até que me preparar já Fazer mais uma construção aqui Que seria o que? O que eu faria ali? Vou dar o giro aqui nas peças Pegar mais erva Mais extração de pedra Você vai pra cá Pra produção Já gira esse aqui Que é infinito É bem roubado né? Infinito Produz mais Aí já deixa guardado o soldado Nunca se sabe E extração Vamos extrair Ixi Se eu extrair aqui Eu já derrubo essa pedra aqui Ah eu usei o dado errado Não era esse Era o dado fraco Pra extrair aqui Gastei de bobeira Gastei a toa O dado de 8 ali Vamos produzir mais um dado Pra gente começar a deixar o dado guardado Agora que não tá mais no inverno Agora eu continuo as extrações Por aí né? Dá o giro Ó 3 de produção Mas eu não quero usar esse dado Pra produzir Eu quero usar esse dado aqui Só pra pesquisa Então eu dou mais um giro Até vir pesquisa nele E esse aqui eu continuo Produzindo comida Ó 4 4 Aí ó Esse aqui eu deixo só pra pesquisa E eu consigo subir rapidinho Isso aqui ó O que que eu vou pesquisar aqui Já vou pesquisar Aumenta a cervejaria né? Produção de cervejaria aqui em 1 A hélice aqui eu posso pular Depois eu pego ela Aí quebrou aqui a mina Esse dado eu já deixo guardado Porque vai sair 3 dados aqui de uma vez Tem que tomar cuidado com isso aqui ó Continuo girando esse aqui Até vir extração Aqui eu consigo extrair Bastante pedra ainda Mas eu quero mais madeira Daqui eu consigo 5 Vou perder o dado à toa Daqui eu consigo 35 ó Então é aqui que eu quero Girou 1 Nossa quase Esse dado aqui Põe aqui Vou fazer mais um É que se eu avançar mais Pode começar a vir muito ataque Mas eu vou avançar dessa maneira aqui Que eu tô fazendo ó Cada Eu pulo 1 E coloco mais um centro De distrital Então você vai pra construção Você vai extração de madeira Aqui tem 2 Só pode extrair aqui Não tem problema Esse aqui eu deixo pra produção Vai voltar o dado agora ó E aí a gente já gasta os pontos Pode ser aqui Aqui eu não tenho mais Nada de interessante praticamente Mas eu tenho que começar a pensar Já na parte militar Então eu já vou soltar aqui ó A torre Pra depois já liberar as ameias Né E depois eu vou pra quarta Aqui As torres é forte né Tem que usar É forte Então usa Você vem pra cá Você vem pra cá Pra eu não fazer caquinha aqui nos dados Aí mais 8 de extração Já extrai mais madeira Esse dado aqui é meu dado de pesquisa Vamos trocar por esse aqui ó Eu preciso dar comida pra ele Eu nem tenho comida Deve ter colocado pra extrair aqui ó 13 de comida Ah eu tinha que construir aqui Droga Vou pegar comida vai Continua produzindo Preciso de um dado De construção Mais um dado de construção Preciso não girar Ah tem aqui ó Tem um parado aqui Volto Tem que tomar muito cuidado Com esses timerzinhos aí ó Tem que ficar de olho Ó esse aqui volta agora Já tem que dar um giro nele Até vir extração de novo 8 Mais madeira? Não agora é pedra Depois ferro Preciso mais ferro Tem que se preparar pro invernão Né Porque só 6 slots de dado É complicado Pra dar o giro Se vier construtor Não tem o que fazer com ele agora Mais um soldado Já guarda Peguei comida Já dá pra esse cara aqui Que eu preciso que ele continue pesquisando Esse é o meu dado de pesquisa Põe aqui pra pegar mais trigo E esse aqui vai pegar erva Aí Boa Acho que a gente conseguiu engatar Ah não era pegar erva Não era pra Era salão distrital Tira esse cara daqui Vamos ver se a gente vai extrair mais comida Você Beleza Pesquisa Na hora Esse cara tá parado aqui Aqui eu posso usar ele pra fazer a pesquisa do salão distrital Nem tudo está perdido Esse aqui eu preciso repor Tá zoado já Esse veio pra cá Esse aqui é até via extração né Dadinho infinito roubado Extrair mais pedra Não Mas agora mais ferro né Mais ferro Que eu posso continuar construindo aqui Vamos já pra parte militar Ó os saqueadores aí ó Na hora Não posso construir aqui Esse aqui eu seguro Não consigo segurar Eu não tô conseguindo clicar Pô no cara Não O que tá acontecendo Por que O dado travou aqui Aí Só não se machuca mano Nossa Se machucar agora é mancada Produção Esse aqui eu preciso dar comida pra ele Esse aqui Pode extrair erva Esse aqui é o meu dado de Deixa esse aqui aqui Que aquele ali eu tô melhorando Beleza Conhecimento O que eu preciso pro level 3 Preciso de mais ferro Eu vou pegar agora Então eu já consigo já ir direto pra cá E aí se eu construir uma torre lá na frente Eu já consigo segurar bastante ataque Construir uma torre lá na frente Né Já apelar já Pode ficar vacilando Tem que apelar E é Tem que ir ali com o dado aqui ó De Com 8 de exploração Tem que ir atrás do meu dado de 8 de exploração agora Não Extração agora eu não vou querer Eita Veio tudo de uma vez pra mão Que perigo Que justo 8 de novo Esses dois aqui Vem pra cá outra vez E agora eu quero exploração Não vem Aí 8 de exploração Agora sim Acho que agora a gente consegue ir até o fim da ruína Põe aqui pra almoçar esse dado Chance de sucesso Alta Entrar Após a entrada Um longo corredor que leva Um altar decrépto Resquícios de diversas estátuas de mármore antiga Preciosa Repousam no chão O altar quebrou-se em dois pedaços Esmagando-se sob a estátua gigantesca De uma mulher Atrás dele Degraus levam a uma câmara secreta No andar inferior Seguir em frente Mano Chance de sucesso Alta Ocultado sobre a terra Encontrou-se relíquias valiosas E uma escultura de mármore Representando uma figura materna A estátua foi desgastada Pelo passar do tempo Mas sua presença É reconfortante De alguma forma Intrigante 3 de ouro Ok Olha a chance alta ainda Uma luz fraca Pode ser vislumbrada No final do corredor Incrivelmente Ainda restam Velas acesas Que iluminam O que aparenta ser Uma catacumba Uma porta de pedra gigantesca Que está semiaberta Chance de sucesso alta É claro né Ah eu não acredito nisso Ô jogo maldito Como eu dei o porcentagem Mano Meu Deus do céu Ai perdi tudo E meu dado ainda volta machucado Voltou machucado? Não Não voltou não Tá Continua a extração né Fazer o que? Putz eu não posso construir aqui Porque tem acampamento aqui Não Posso sim Então extrai aqui madeira Girou Construção Dá comida pra esse cara aqui agora Não tenho comida Agora tenho Girou Esse aqui não Esse aqui deixa eu guardar Depois eu vou girar ele sozinho E aqui continua Pegando comida Esse aqui tem que virar até vir Produção Aí produção 2 Esse aqui eu pego de volta E quero agora Aí garoto Agora eu tenho 4, 15, 23 Dá pra pesquisar já Nível 3 Eu tenho 4 de pesquisa Militar Eu posso liberar as ameias E posso liberar também A academia militar Que é aquela que eu consigo Produzir dados militar Com qualquer outro dado Interessante Então vamos liberar As ameias E aí com a próxima pesquisa Eu já consigo 24, 12, 12 Tá Eu preciso extrair pedra Extrair todos os recursos E aqui eu vou acumulando Só conhecimento Aqui eu deixo guardado Os dois guerreiros ali Sempre deixa Os guerreiros no esquema Girou Extração De comida E você pega mais Erva Começou os ataques Segura o cara lá na frente Ih, machucou Vamos fazer a nossa Primeira farmácia Aqui em cima Aqui a farmácia Olha lá na frente Não posso pôr aqui Mas aqui eu posso Girou Construtor Vem pra cá Dois produtores Vem pra cá Tem um produtor na mão E um extrator na mão Eu preciso de madeira Pedra Preciso de tudo, né? Então vamos forçar aqui O dado da pesquisa Voltou pra mão E já voltou pra pesquisa Aí sim É do jeito que eu gosto Agora eu tô vendo vantagem Vamos girar isso aqui Até vir o construtor Legal agora que eu preciso Não vem, né? Aí veio Eu construo a farmácia rapidão Perigoso ficar com o dado machucado Pega mais erva Tira Mais comida 18 de trigo Muito bom, hein? Girou Já põe aqui Mesmo ele estando com baixa ali A produção dele Vai comer você Que tá com pouca durabilidade Beleza Extração de novo Eu preciso de mais madeira Esse aqui tem 15 ainda Beleza Construção Por enquanto eu não vou construir nada Só gira Lá vem mais ataque Pega esse cara aqui E pimba Eu preciso fazer mais um Salão distrital Lá na frente Beleza Continua extraindo ervas Girou Veio um construtor Tem que dar comida pra esse cara Dois extratores E um produção Mas esse produção aqui É o meu dado de pesquisa Esse aqui não pode Esse aqui eu tenho que colocar ali Pra reparar, né? Tá aqui Duas ervas Extração Preciso continuar extraindo ferro E pedra Aí era pra ter trocado aqui Pra ter colocado aqui Pra extrair o trigo Exploração Aí extração Já pega essa Só tem 6 aqui De madeira Aqui tem 5 Aqui tem 17 Cadê meu dado de ataque? Aí, boa Bem na hora Não se machucou Muito bom Continua pegando aí, mano Continua pegando aí Vamos fazer mais um Não, 22 Vou dar uma segurada Que eu quero fazer a última pesquisa Logo Liberar o Tyre 4 De uma vez Pega ferro aqui Madeira vai upar bastante Dá o giro Veio o construtor Beleza Outro de extração Agora eu tenho 31 de madeira Vamos pra pedra Pedra Beleza Esse é o meu dado de pesquisa, né? Ó Já vou guardar aqui Os dois guerreiros E Pega mais erva E gira Droga Preciso melhorar esse cara aqui Logo antes que ele Aí, dá pra ir mais uma vez Na pesquisa Ó, eu tenho 8 pontos de pesquisa já Que eu posso pesquisar aqui Pra liberar esse aqui Eu tenho que liberar esse aqui, né? Mas aqui é só É só ataque É Eu quero ir direto pra Pra torre forte aqui, ó É muito forte Não dá pra só ignorar Só falar assim Ah, não, não vou usar Porque é muito chato Ficar parando o ataque O tempo todo Beleza Girou Tá aí, 2 de produção Muito bom 8 de extração Vamos extrair Aí vai extrair pedra Então extrai mais ferro E aí depois a gente manda O dado de extração Pra extrair ferro E aí já consigo ir Pra último tire já De pesquisa Se eu gastar 6 aqui Se eu gastar 6 aqui Eu vou ficar com É, dá pra usar Eu preciso de 24 Não, eu precisarei Estar com 32, né? Girou Ok, atacante Eu já tenho o suficiente Extrai pedra É, girou Beleza Mais trigo Mais extração de comida Já tá quase acabando Essa comida E agora eu vou Pra extração de ferro Eu quero pegar A extração dessa mina aqui Porque ela tá com eficiência De 25% nela É aqui, ó Essa aqui não Essa aqui tá sem eficiência É 25% mais rápido aqui Girou Agora eu tenho que alimentar Esse cara Tô com 10 de conhecimento já Um cheiro nocivo Peidaro Não vai me envenenar, hein? Aí segurou Na moralzinha Eu preciso construir aqui, né? Eu coloquei aqui O que aconteceu? Ué, eu perdi um Um distrito? Distrito, distrito Eu não entendi Por que esse distrito aqui Eu não posso Perdi alguma coisa aqui, mano? Alguma coisa aconteceu Que eu não vi Rápido Porque senão o dado Vai sumir ali, Marcelo Presta atenção Põe esse aqui Esse aqui Vai pegar as coisas Tudo aí Isso Espalha o povo aí Guarda o outro dado de batalha Aí Vamos ver agora Eu posso pesquisar o Tair 4 E aí eu posso pesquisar agora As lunetas E as balestras Beleza E agora com esse dado aqui Eu pego mais pedra Assim que vier, né? Aí Mais pedra Tem 23 de pedra ainda nesse aqui Pra eu começar a construir minhas torres Caramba, o que aconteceu aqui? Eu perdi o cara que tava aqui? Tinha um salão distrital meu aqui Não tinha? Tinha, eu perdi, mano Não vi Sinceramente, não vi Depois quando eu for editar Talvez eu veja Pega mais madeira aqui Pega mais madeira Aqui Eu tenho dois de pesquisa Eu vou pesquisar aqui O negócio agora de Aumentar o range aqui, ó Do Batedores, ó Aí Pra aumentar o range do meu Agora eu consigo pegar o mapa inteiro Colocando os distritos no meio Vamos lá Casaco de pele Dados Ficam imunes a congelamento Enquanto são usados em distritos de aldeões Putz Eu não tenho distrito de aldeão Eu fiz distrito de... Tá Estudos naturais No começo de cada estação Obtenho um de conhecimento Para cada tipo de local Diferente Dentro dos distritos de cidadão É, então Não vai rolar, né? Esse aqui Porque eu não tenho muito local Dentro do distrito de cidadão Tenho mais é construção mesmo Análise de produção Dados de cidadão Possui 15% de chance De fornecer um de conhecimento Quando são usados Em distritos de cidadão Essa aqui, sim Essa vai me ajudar Essa vai me ajudar Tem que tomar cuidado Porque os caras estão começando A ficar bravos aí Eu preciso voltar Começar a produzir cerveja, né? Agora é a hora De começar a produzir cerveja Olha o cara vindo aí, ó Sem machucar Aí, boa Segurou Põe aqui já Você vai pegar erva Precisa de dados de produção Cadê meus dados? Ah, tá aqui Você vem pra cá Tem que dar comida pra esse cara aqui Girou Exploração Tá, vai pegar erva Não Vai não Aí, vamos produzir Cerveja Extração de madeira E eu preciso de trabalhadores Pra construir esse cara aqui, ó Um trabalhador Girou Dois trabalhador E você é produção Bom Eu preciso de mais gente Pra construir aqui Mas não vai dar agora, né? Então girou até vir produção Nesse cara aqui Oh Não dei comida pra esse aqui? Ah, dei sim Girou Esse aqui tem que comer Girou Caramba, veio de novo Construção De novo Aí Conhecimento Manter os cidadãos felizes Aqui do jeito que eu tô jogando É uma ótima ideia, né? Produz cerveja aí, mano Não para não Ó, congelou o primeiro já Já descongela Perde tempo, não Vou fazer mais uma cervejaria Mais uma Mais uma taverna Aqui, ó Depois que eu pesquisar aqui Em volta Já faço esse cara Já faço uma Uma torre ali na frente já Lá na frente, na verdade, né? É que eu tenho que fazer a torre Dentro do salão Dentro do distrito Tá, já vai construindo aqui Já que eu não tenho Ó, esse aqui é de extração Então eu extrai mais madeira Daqui Seis só Aqui tem três só Aqui tem Vinte e três Mais um dado de construção Para fazer a outra Aí, agora sim Agora eu não vou congelar Tão fácil assim, né? Agora eu tô preparado Agora eu vou fazer cerveja Até umas horas Agora sim Tá vendo? Segundo inverno é mais tranquilo Segundo inverno é mais de boa Manter aqueles soldados ali Guardados Vamos dar uma acelerada Aqui no jogo Para ir voltando os dados Opa, pesquisa Aí, oito de pesquisa Girou Show Pega mais comida? É, pega mais comida Aproveitar esses dados fracos Aí, ó Congelou logo o vermelho Já põe para descongelar Tá com eficiência Vinte e cinco Quanto é que é a pesquisa Para melhorar a eficiência mesmo? É essa aqui, ó É essa aqui Precisa de três de conhecimento Para liberar Para dar mais bônus de eficiência Nos salões distritais E eu tô com quinze por cento de chance De toda vez que eu usar um dado Como é que é mesmo? Dados de cidadão Possuem quinze por cento de chance De fornecer um de conhecimento Quando usados dentro Do distrito de cidadão Né? Aqui no caso não tem chance, né? Aqui não tem chance Mas se for um dado verde Aqui eu tenho Aqui a produção aqui Eu também tenho Vamos pegar agora Pedra Pedra porque eu vou ter que fazer Ó, tem um só de pedra aqui Então não vale a pena Aqui tem quinze Aí, beleza Conhecimento Você vai extrair comida Acabou a comida aqui Extrai aqui Congelou mais um dado Certo Eu preciso de construtor Aí E de um explorador, né? Não é nem construtor Preciso de explorador Produzir mais cerveja Caramba, tá difícil E o explorador aqui Aí veio Tô indignado que eu não Visse aqui ser destruído Continua Aí eu acho que eu já tenho Conhecimento já pra Fazer aqui, ó Melhorar a eficiência Aí, boa Agora eu tenho Mais eficiência ainda Agora tá com cinquenta por cento De eficiência Nessa produção aqui Quanto falta pra fazer A pesquisa de terreno Aí eu acho que eu consigo Produzir mais num cara Desse aqui E mandar lá pra frente Ó Eu consegui um ponto De pesquisa aqui Não consegui Não, não Usei três, tá certo Ó, se eu colocar Esse dado aqui Pra descongelar Eu tenho chance De ganhar um de pesquisa Com ele, ó Porque ele tá dentro De um salão De um distrito De cidadão E ele é um dado De cidadão Aí agora eu posso Voltar de novo A construir aqui, ó Na verdade Vou cancelar E vou construir um Pra frente, né Aí, descongela o povo O que eu posso fazer aqui Põe esse cara aqui Pra comer Ele tá com fome Esse aqui é de construção Não, deixa ele aqui Que eu vou colocar o O distrito lá pra frente Aí Exploração Ok Aí, dado de produção Mas esse aqui é o de pesquisa, né Então não Esse é o de extração Faz mais cerveja Esse vai comer Tá com fome Aí esse aqui eu vou guardar Que é o de fazer mais cerveja Boa Ver extração nos dois O que eu preciso? Ferro Aqui, ó Eficiência 50% Congelou A gente descongela Não tem problema Produção de cerveja Esse cara aqui O que eu faço com ele? Comida E descongela o próximo Esse precisa comer, hein Eu vou dar mais um giro nele Aí, boa Congelou o dado vermelho Girou Não veio conhecimento Não veio conhecimento Preciso construir alguma coisa Preciso Aí, tá difícil de vir aqui agora Conhecimento Aí, voltou já com extração Mais madeira Ferro, né Mais ferro Aí, conhecimento Boa Preciso começar a me preocupar, hein Pegar pedra pra fazer mais torre E construir o mais rápido possível Lá a parte da Da academia militar Lá na frente Quanto mais na frente, melhor Fazer... Talvez já pra começar A deixar esse povo feliz, hein Ixi, congelou os dois Construir aqui, ó A praça Pode ser aqui, ó Que aí aumenta a eficiência Olha Nossa, nossa Nossa, senhor Quase que lascou tudo aqui Esse meu dado Eu deixei aqui Que ele é o de pesquisa E vocês... Produção? Tô precisando de cerveja? Tenho sete cervejas Não, por enquanto não Vem pra cá Já construiu lá na frente Então, extrai mais comida aqui Você é de construção Essa aqui é uma zona de caça E aqui já é os caras Já mais... Acho que eu vou fazer mais um Lá pra frente Pode extrair mais pedra Quanto mais pra frente Eu jogar lá o... A torre melhor, né Até o ponto onde não tem mais recursos Pra extrair E aí eu consigo extrair Dali pra trás Só que eu acho que Quanto mais distrito eu tenho E mais pra frente eu vou É... Mais... Mais... Forte vem os ataques Fazer mais cerveja Olha Conhecimento sendo acumulado aqui, ó Produção de cerveja, ó Mais cerveja Eu posso produzir aqui, ó Produz ainda mais cerveja Acho que eu vou nela Começar a usar muita cerveja Pros festivais Agora puxar meu dado de pesquisa Aqui de volta E girar ele até ver o livro aí Forte, né? Muito forte Negócio de ascensão de dado Dois Já faz mais cerveja Onze cerveja já Oito de extração Acho que eu usei o dado errado aqui, né Acho que a pedra tava zoada já E eu acabei usando ali Pra extrair pedra Congelou o povo Congelou o povo Preciso de um dado de... Tem que puxar esses dados aqui de volta Aí vai pesquisar mais Eu preciso de dados de construção Deixa eu dar comida pra esse cara aqui Pra esse cara aqui Você... Não Você faz mais cerveja E você gira até ver... Aí, martelo Boa Não, não é martelo não É... É... Exploração Distração Aí, boa E aí vai abrir até lá na frente Aí eu acho que mais um Que aqui eu tô quase no meio Acho que aqui é o limite, ó Mais ou menos Mais um de exploração Não adianta nada Deixa eu bloquear esse aqui Porque é martelo E dá o giro Eita, congelou de novo Dá o giro Martelo de novo Tá difícil aqui Extração O que eu vou extrair Madeira Tem bastante pedra já Preciso de mais madeira Agora que eu vou fazer outro cara desse aqui Fazer agora Posso fazer aqui? Não, porque tem um acampamento Tem dois acampamentos, é isso? Não, aqui é exploração Tá Caramba, tem um acampamento bem aqui, ó Só pra zoar meu esquema Congelou meu dado Ai, caramba, quase Mais pesquisa E agora? Preciso do meu dado de exploração Pra invadir aquele... Girou Aí, exploração Vamos invadir isso aqui Dar comida pra esse cara Produção de cerveja Vamos lá, entrar Ok, interessante Seguinte Ok Curioso Chance alta Ok, intrigante Aí, a última Dentro do que aparenta ser uma câmera secreta Do laboratório escondido atrás de livros e materiais Jaza um baú pesado Adornado com símbolos estranhos e complicados Repentinamente as paredes começam a tremer A estrutura está prestes a desabar Até agora eu coletei cinco de conhecimento Quatro ervas Quatro ouro Eu posso fugir com o tesouro Ou pegar o baú Vou pegar o baú Que eu sou ganancioso Ah, uma runa Do lado de fora O baú foi finalmente aberto à força Dentro, infelizmente, não havia tesouro Apenas um pingente gravado com um símbolo Isso aqui Eu acho que vai fazer a gente liberar agora o final Diferente Ok Tá, põe esse cara agora pra se curar Então Pena que eu não posso construir o meu... Eu vou ter que construir aqui, ó Eu preciso construir Outro salão distrital aqui pra frente Não vai ter jeito Põe aqui Já vem pra cá Nossa, congelando todo mundo Descongela o povo Tirou Outro dado de exploração Já vamos aqui nesses caras aqui, já Aproveitar O bônus E constrói aqui o salão Aqui já é os outros já, né Pelo visto Tomar cuidado com esse avanço meu aqui, viu Acho que eu tô abusando Produzir mais cerveja Aí, ó Uma interessante descoberta Nós encontramos um pequeno acampamento A população parece agressiva e incivilizada Nosso explorador alega que seria perda de tempo Tentar dialogar com eles Ok Vamos lá Mais cerveja 15 cerveja já Beleza Mais conhecimento? Não, não preciso Só gira e produz mais cerveja depois Fica aqui de ladinho aqui Pra você não estragar meu momento É, então, ó lá Tá vendo? Aqui já é a casa dos caras já Ah, esses daqui É pra um acampamento de guerreiros É pra eu detonar esses caras aqui só Então tá, vou fazer isso Deixa eu só começar a produção militar, né Que é por aqui mesmo que eu vou começar Tem mais uma cabana aqui Vamos usar esse cara aqui já pra explorar Estranho, meu dado tá verde na lateral direita dele ali Que doideira Girou Esse cara aqui precisa comer urgente Esse aqui vai produzir cerveja E aqui eu vou fazer um acampamento militar Eu vou detonar esses caras aqui logo mais Aí, já põe pra construir já Rapidinho, né Vamos tirar esses caras daqui Já que não tem diálogo com eles Apesar que tem diálogo sim, né Eu posso usar os monges Posso usar os comerciantes Dá pra... Eu acho que dá pra dialogar sim Uma estranha cidade Aí, beleza Liberamos ali os outros Isso vai abrir o mapa até... Olha, mais uma runa Dá pra pegar aqui, ó Tá, vamos descongelar o cara O porto, ok A gente já sabe o que é o porto Né, quem acompanhou a série passada aí já sabe Esse aqui não serve pra nada Vamos deixar guardado mais um soldado Nunca se sabe Que agora pode vir ataque triplo, talvez E pra gente começar a segurar os ataques A gente poderia já, né Começar a pôr umas torres aqui Eu tenho... Ah, não tem madeira Gastei a madeira Nossa, tô com zero de madeira Ó, vamos explorar de novo Vamos lá Cadê? Aqui, ó Vamos lá Vamos tentar mais uma vez A gente já conseguiu chegar até o final de uma, hein Com o explorador nível 8 Entrar Ok Seguir em frente Ok Seguir em frente Ok Pegar o baú Outra runa Ah, hahaha Aí sim Estranho Ok Beleza Peguei duas runas, né Duas runas Eu acho que as runas são a chave pra conseguir liberar aí o... O final diferente aí do jogo Vamos lá É... Preciso de madeira Muita madeira Tem bastante madeira pra pegar Ó Começou Início do verão Aí, beleza Chegamos no verão Eu acho que o episódio tá de bom tamanho já Vamos parar por aqui pelo conselho Que aí a gente consegue dar uma estabilizada, né O jogo não para, né O tempo do jogo não para Então É complicado mesmo Eu tô jogando ainda num cenário Que eu só posso ter 6 dados, né E aí a gente vai começar a nossa produção de soldados agora Então Talvez seja interessante pegar padrões de treinamento Mas se eu pegar O problema é que provavelmente esses caras aqui vão se revoltar Provavelmente esses caras vão se revoltar Eu acho que não vale a pena não Não vale a pena eu pegar nenhuma Porque se tivesse... Putz Devia ter começado a fazer festivais, né Vou pegar essa aqui Vou pegar e a gente mete um festival Ó, eles não revoltaram Beleza Tão contentamento Tão contente, beleza Beleza Ok Põe aqui pra pesquisar Aí, beleza Vamos dar uma pausinha aqui, né Que é o ESC Vamos finalizar esse episódio por aqui A gente foi longe já, né Nesse primeiro episódio São campanhas curtas, né Mas é interessante É interessante A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau